É o Manga Novo, caralho, é o Arco de Vamo Vamo Futeiro, MC Marra e WS do Beat WS do Beat, ei! É só botada concentrada, com o hack do armamento Gomu, 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 no detalha de bola dentro Mete um zoro no teu ex, pode cortar a relação Vem de boca na katana, vai sentar pro capitão Uma ração de perna negra, na cozinha ela respeita Hoje a jantada novinha, vai ser língua e sapeta Ontem eu sonhei com a Nami, que sonho delícia Foi com a mão no bastão, e me deixou no clima Com os poder da Nicole Robin, eu fazia o barato Fazia na Sepiru, tá tudo que é lado A vó vinha Yoko, tá atrás de confusão Vem de big, mama, mama na tripulação Coração de Alokide, pucetão de Acaíno É só fogo no governo, e bim, 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 Vai sentir o meu haki, vai sentir o meu caçante Acabou é isso, tá? Ponto Pinto Ponto Ponto Pinto Ponto Ponto Pinto Ponto 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 Pinto Ai, meu Deus Vamos pro ponteiro M. Simarra E W. S. no beat 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 Tchau, tchau, tchau.